Rapaziada, estamos de fã, partindo pra BH. Fala aí, garoto! Fala aí, garoto! E aí, essa daqui, essa música aqui é o hit de 2020, mano. Falteu, falteu! Falteu! Uh, 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 yeah, yeah! Chama! 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 Yeah! Partiu BH e... Tivitim, Tivitim, Tivitim! Se quis três! Maravilha! Capulim, Ronaldinho, uh, uh, uh! Rodontá! Um, dois, três, pra fugir, pra fugir! Esquecendo o coelho, velho! Como que esquece o coelho, caralho? Coelho, mano! Como que esquece o coelho, velho? Esquecendo o coelho! Ai, cara! Os fotógrafos são desvalorizados nesse Brasil. O cara que vai ser o responsável por gravar os conteúdos da BBA também, junto com o Alba, velho. Mano, como assim não esquecemos do caralho? Entardado! Não veio o tantrado malunijando ali, olha lá. E lá, e lá! Ê, louco do caralho! Vai dar um papo reto, velho. Não dá pra dormir nessa desgraça de van aqui, ó. A culpa desse moleque aqui, ó. E esse aqui, fica com o dedo no cu dos outros, velho. Vai se fuder, mano! Deixa eu dormir em paz, caralho! Com o dedo no meu cu, deixa eu se fuder, velho! Hã? Ó, eu também tava dormindo e eu... Tá bom? Eu podia ter vindo aqui, meu tio. É, mostra isso aí no vlog. É o seguinte, rapaziada, o balde tá cerrando geral aqui, ó. Negou bolacha pra nós, é isso que nós faz. Aí, ó, negou bolacha pra nós, é isso que nós faz. Só tinha uma, pô! Ó! Ó, Rafinha, tranquilo, calmo. Ô, gente, eu tô na boca, velho! Ihuuu! Realmente eu não te vejo, mano. Jaiuto esqueceu as origens, ó. Esqueceu o tio Bob, viu? Rapaziada, esse aqui é o coelho que nós esqueceu. Já chamo ele ali, ó. Olha aí, coelho! Tava na toca, é foda, velho! Vamos lá, familiar! Uba, 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 ê! Uba, 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 ê! Uba, 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 ê! Vai que nós vamos te comer! Tcha, 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 tcha! Quem vai puxar a merda, velho? Puxa, vai já. Puxa io na merda, cachorro! Olha o já falar. Tcha, tubi, tchu, 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 tchu. Vai já, fala a merda, tchu! Se liga só, olha aqui dessas mina portais Camaro, a tica pediu Mas quando chega o final de semana Tinha muita grana Jogo com o Matiski no pé Que delícia de mulher Vermelho, aqui no FJ Também é o Zé que quer Rosas, água e vitão Vermelho, com chão no batom Chama os amigos, chote no rádio Olha que convite bacana Show desse nego Jovem pra sampa Esse, como a cabana Só tem as mãos e brindada Vagabundo não entende nada Faz o charme, canta o cabelo Tinha uma dama de vermelho Essa gata é o filho primeiro E me manda beijo E pra completar, ela me chama de meu nego Tchua tchua E a irmã de também é do nego É correde, dança com a banda Aí fica bacana Deixa ela passar Deixa ela passar Esqueci mesmo, viado Nossa, mano, mó Então vem Ei Pepeca nervosa No pau você se joga O que que se lamuda Sei que tu adora Depois faz de brinquedo A minha piroca Pepeca E o céu não conhece, não O Bob só conhece o céu Ela dança, eu danço Eu falei por dizer Pra fazer diferente Boa tachapa quente Pra gente dançar E dizia A menina Que dança e fascina E alucina Querendo um beijado E agora só pensa em transar Taca tudo Aceitar, transar, aceitar Oi, 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 oi Então vem comigo transar Transar, transar Transar, transar Pico tchau Gruguru, gruguru Foi só miau miau Focke Vamos puxar uma nova aí Uh Vai, meia desada, carai Vamo com meu Big Mike 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 Ah, caralho! O Bob aqui, ó. Ó, o grupo, o grupo, o grupo. Semana que vem aí, semana que vem. É o Mikezinho, é o Mikezinho. Machuca os amigos. A minha cara tá velho, velho. Olha a cara da mentira aí, ó, velho safado. A blitz, a blitz. Filma ele, filho. De lado, de lado, de lado. É igual a minha posição com a sua prima, de lado. Iiiiih... Rapaziada aí, funk do Big Mike, cuzão. Iiiih... Agora sim, vamo gravar. Vamo gravar. Tudo congelou e hoje eu tô muito flex. O olho dela brilha quando... Vamo tirar aí. Quando... Quando vê o Rolex, 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 quando... Lifestyle de respeito. Quando vê o Rolex, quando vê o Rolex. Vai pra o Rolex, olha essa pose que... Que sexe, então... Cash, 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 tô correndo tipo... Flash. Caso esquina eu faço money, coletando tipo... Trash. Bitch, fala o que quiser. Pode. Mas fale de mim. Pode. Lift de hamburguini, igual minhas balas de jeans. Cê tá no tipo de vez, só gastando meu jeans. Vai se brilhar pra caralho, de jeito que lá de fim. Iiiiih... Iiiih... Tudo congelou e eu já tava e tu faz. O olho dela brilha quando vê o... Fê! 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 Ninguém veio. Fê! 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 Gente, tá bonitão, velho. Primeira parada aí... Rarão! 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 E aí, tá triste, velho? Esse aqui é o Mike que rasga a pinta dos amigos. E aí, mano, você acha que certo? Não, sai louco, zoa a minha blusa, viado. Você vai dar uma da Pai, né, pô, viado? Você que jogou o bagulho. Os caras já jogaram pra nós, tá ligado? Nós chegamos aqui e os caras... Você que jogou o bagulho lá, caralho? Você jogou o bagulho lá atrás, ó. O Bob já tava em cima e tá fredendo pra caralho. Rapazes, a gente tem uma rua agora, é alto grau. Muito geral, irmão, te dá uma foto aqui. Nós vamos dar um gol, hoje é um walk, e há muito tempo já andou a pé. Você tá em casa, você tá na cor. Eeeeeee! 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 Bota a parada, parada muito mais, né, pra chegar logo nessa punha, são... Ô, louco, mas pra quê botar a câmera na porra da mencinha, tio? Tá atirando. Ô, gente, ô, gente, a disciplina aqui, mano. Tá ligado, mano. E aí, gente, bota uma pimentinha nesse lanche aí, meu cachorrão. Não como pimentinha. É o desafio, é o desafio do vlog. Primeiro desafio do vlog. Não, mas aí se eu vou comer, mas aí depois vai ter mais desafio nessa porra. Vai, vai ter mais desafio aí, velho. Próximo sonho eu escolhi. É isso, estranho o palo. Regaça, regaça de frente, tio. Regaça, tio. Nossa. Vai, vai. Dá, dá, dá uma olhada. Foi bravo, foi bravo, foi bravo. Vai, vai, vai. Tá bravo? Tá, vaiê, cara. Nossa, que sonho de tal. Bravo. 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 Aí, ó. Concretizou o primeiro desafio do vlog. Aí, ó. Cidadão, quando ele tá animado pra viagem, é só nas duas primeiras horas. Chega no ambiente e fica assim, ó. Amoado. Deus me livre, guarde. Tchimitim, tchim, segui esse trem, furajinho. Aí, 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 ô vlog, ô vlog. Vou roubar a bike desse cachorro. É, que fita é essa agora de ficar falando pra roubar a bike das músicas? Então aí, tamo com o nosso parceiro motociclista aí. Motociclista? Meteu essa do nada aí, mano. Bichão é egoísta, ó. Nem botou o pai dele na van, ó. Ó, ó, o Baiano. E aí, Baiano, interage? Você é mó rato, hein, Frili. Dá um mortal aí. Nem foi seu cara, né? Dá um mortal aí. Só porque o mano é da Bahia já quer que faz capoeira, já. Uma pirueta. Agora fala. Fala que tem um coqueira ali. E aí, Azar Branca? Epa, rapaziada do... Do Alva. Amiga, eu simplesmente não consigo entender como quantas coisas se deslocam, saca? A gente tava em São Paulo, agora a gente tá em BH. E só o universo se interligando entre as conexões astrais de nossos astros do Hip Hop. Uou! Toma essa. Vocês podiam dormir sem essa. Mas agora vocês vão dormir com essa. Muitos conteúdos sendo gravados aqui no vlog do Alva. Sempre estarão comigo. Não quero ir pra cadeia, mas por eles eu puxaria o gatilho. Atiraria por eles e pularia na frente de um tiro. E sem nem me preocupar pois fariam por mim se isso fosse preciso. Yeah! Andamos derramando litros. Mano, eu me afogo no drink. Pingando por onde eu piso. Não tenho conta no banco, eu pego o meu dinheiro e empilho. Ficando rico por isso que ela quer ser a mãe do meu filho. Mas eu já disse nem vem. Nem vem. Lembrou bem. Ninguém. Fiz meu nome nas batalhas e agora sou conhecido como alguém. Nunca comigo não. Eu vim das ruas com todos meus irmãos. Mas não são aqueles que só apertam minha mão. Não, não, não. Os que tão comigo eu sei muito bem quem são. Alguns deles já se foram, mas tão no meu coração. Eu vim das ruas com todos meus irmãos. Mas não são aqueles que só apertam minha mão. Os que tão comigo eu sei muito bem quem são. Alguns deles já se foram, mas tão no meu coração. Agora é o vlog roubando cone, vai lá. Você acha que esses garotos são íntimos? O menino de samba camisão aqui acabou de fazer sexo. O outro foi tomar banho de toalha. Mas é isso. Rapaziada, o bagulho é o seguinte, velho. Depois de quinze horas numa van, tá ligado? A gente chegou no bagulho aqui. Malandrão. Com banhão tomado. Agora são cinco da manhã. Daqui a pouco acordar pro bagulho. Cara, tô bonitão, velho. Tá bom, velho. É vlog? É. Salve aí. Daqui a pouco acordar pro bagulho, velho. Então eu vou tirar aquela soneca agora. Eu vou enrabar o Mike ali, ó. O Mike vindo na cama. Vou fuder com o bagulho dele. Pega a visão disso aqui, rapaziada. Ó. Banheirinha. Tomei um banhinho com o Mike aqui já, velho. Fala aí, velho. Preciso de uma banheirinha. Uma mulher corre, cara. Corre assim mesmo. O Felipe tá aqui, ó. O Felipe tá aí, ó. Cabeça da boneca, mano. A cama do Mike tava sem o pezinho. Ele colocou uma boneca, velho. A cabeça da boneca, mano. Mano, essa boneca vai te matar, velho. É sério, boneca. Ela vai te matar. Mano, ela vai te matar, essa boneca. É sério, velho. Ele acha que só porque é uma boneca... Au, au. O que você tem a dizer sobre o Alvagoge estar ali, daí... O que ele chegou? Bichão tá ruim, pai. Só tá ruim. Acho que é maceiro. Tá mentindo. Tá mentindo. Mas é porque ele tem que tirar por causa dessa música aqui. Era uma... Mano, eu tô uma hora chamando o Jack e o bicho não acorda, velho. Que moleque do cara... Onde já é? Já é? Já é? Olha aí, velho. Acorda aí, tamo indo já, mano. Bora se trocar. Bora se trocar, velho. Vamos aí, Edu. Vamos. Desgraça. Você desembara. Aham, perfeito. Põe naquela, põe naquela. Não, 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 não. Não valeu pra você, não, velho. Pra gente? Vai. 3, 2, 1... Ei! Ah, cara, cara. E o cara tá do jeito, velho. Ele tá do jeito, mano. Ele vai pra o nosso trabalho de cueca molhada. Nevamos pro Conex, hein? Ai, 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 ai. Ah tá vendo e tá aí, cara! Eiaiei! Boa, boa, né? Tá bom? Almoçou, pai? Dá um papo cachorro. Eeeey, eee.... chiquei, me tigre do carro da polícia! Eeeey. Chiquei, me tigre do carro da polícia. Xixi de tre. Foragem. Mais tarde a quadra rapaz, vamos deitar naquela quadra, ó. Dá cinco pena no mic. Se sentisse aí, deixa eu te mostrar aí. Vocês acham que é só MC? Passa 10 segundos no bagulho lá também. Tá ligado, mano. Tô trabalhando no evento aí. Aí, bagulho que tu bonitão, velho. Tá, porra? Não tem como, velho. Sem briga hoje, rapaz. Só o básico. Camisa do Atacadão. Aí, ó, partindo agora nacionalzinho, Geraldo. Ouvindo a Racionalizada. Ah, tá muito bonito. A gang tá chegando no bagulho, mano. É sério, velho. Parece que eu tô uns 10 dias nessa van, mano. O bagulho nunca passa. É, rapaziada, já descemos no bagulho agora. Tamo indo pra lá. Vai ser o bicho. Estaciona a van. Estaciona a van. Tchau, tchau. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Morreu aqui na rua, aqui com os nós. Maravilha, salto. Irmão, não bebo não, Sanchara. Só chocolate. Cadê aquele chocolatinho? Aqui, ó. Cadê meu choco? Chocolate. Olha eu botando no bolso o bagulho, velho. Aí, carteira do Freelip, sai Nemo, sai Dory, sai Tubarão, sai Kraut. Ah, é. Verdade. Isso, velho. Shark. O que tá, rapaziada, aí, cara do bagulho, que foda, velho? Nossa, o negócio não foi sando, velho. Botou entradinha, tal, tendencial, fechou a rua. O bagulho é doido, ficou bonitão agora, velho. Vamos, hoje vai ser irado, ô. Calma, os caras na maior demora, que isso, o bagulho já vai começar, troco. Dois, dois, três, sete, meia, dois, eu sou tia setenta e onze. Só pentei de trinta, pum, 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 se os moleque vê, os moleque joga para, pum, pum. Aí, rapaziada, entramos no bagulho, cadê a pulseirinha, cadê a pulseirinha? Só nós, tem a pulseirinha, tá? Só nós aqui, ó. Nome na lista, né? Convidado pela FPL. Aqui, ó, a pulseirinha aqui, brilhando com a S, ó. Ah, rapaziada, vamos lá, dois, caralho. Esse já ganhei, esse já batalha. Esse já é o show do César. Da Clara Lima, da Tássia Reis, do Ratio Lima. Vai, vai, vai. Vou tirar a cara da galera, hein? Todo mundo que agora é batalha, você? Mano, não dá, velho. Eu não aguento mais, mano. Mano, todo o estado, todo o estado, todo o rolê, todo, tudo. Quando você menos esperar, quando você menos imaginar, você vai piscar, vai abrir ou botar lá. Salva de palmas, senhoras e senhores. Ele merece ou não merece? E para desafiar meu amigo Tonhão, diretamente de Manaus, eu gostaria que vocês recebessem WMC, senhoras e senhores. E aí, o bagulho tá doido, menossado, rapaziada, rapaziada. Menor aqui, ó. Vai dar um selinho no outro aqui, ó. Vai, vai. Um, dois, três. Não tem mais. Estou no centro pra quem hoje? Oi? Estou no centro pra quem? Acho que no 90. Onde vai? Aham. Estou no centro pra quem? Oi? Estou no centro pra quem? Melinho? César. Ó o centro é o... O que é isso? O que é isso? Muita emoção, muita emoção. 90. No centro pra quem? 90. 90. No centro pra quem? 90. No centro pra quem? No centro pra quem? Aê, rapaziada, empê. Rapaziada, o menor é brabo. Ele veio de Naruto e tem meu respeito. Porra ser geral. Ele é o brabo. Vai ganhar o nacional de Naruto e tá fazendo história, velho. Vai no cu do Madara. Oi, eu vim, 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 eu vim. O Varenga tá no batalhê e só depois do show do César, mas a concentração é a mesma, tá ligado? Tô muito feliz de tá aqui e é isso. Por nós, por nós. Esse é o Varenga. Esse é o Varenga. Esse é o Varenga, velho, velho. Mano, todo um peitinho. Tô entornado. Meu nome é César MC e eu só tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? Salve, salve. Ei, ei, ei. Todo mundo de mão pra cima. Todo mundo de mão pra cima. Isso é hip hop, tá ligado? Muita luz. Isso aqui é pra mim. Então vamos de freestyle, no doelo de MC. Sempre colocando a essência do meu free. Tentar conciliar aquilo que tá de dentro. E exalar todo conhecimento. Satisfação de coração, a gente se entrega. Nesse rio com certeza a gente navega deixando o coração falar mais alto E é por isso que a gente faz a rima desde o asfalto A cada momento, cada sentimento Tentando entender aquilo que vem com o vento Porque mesmo sem caneta a gente escreve no céu Tentando entender que o coração é o papel O nome disso é freestyle, com ou sem batida Porque não é sobre base de rap É um rimo baseado em vida E eu não consigo contar quantas vidas Vocês falaram anteriormente Eu não sei se é 10, 20, 30 mil Mas é indiferente Porque há um tempo atrás Quando eu entrei naquela praça vazia Eu jamais imaginaria que eu rimaria pra esse mar de gente Tá ligado? É muito louco, é mais que rima, mais que base, mais que flow Nós voltava pra casa com aquela clássica folhinha escrito Você ganhou E aquilo era tudo Pra quem tem um sonho Que segue com força Mesmo esse mundo sendo medonho Tá ligado? Satisfação, mano 122 anos de PH Isso é mais Isso é mais do que um motivo pra poder comemorar Porque isso é duelo de MCs 12 anos É muito esforço, muito suor, muita treta E hoje a gente comemora com a festa mais bonita do planeta Tá ligado? É muito louco Isso é mais que um sonho Isso é mais do que um desejo Isso é mais do que um objetivo Porque sonhar é legal Mas sonhar no plural É o que nos mantém vivos Tá ligado? E é por isso que eu trouxe comigo 80 sonhos 80 vidas 80 crianças O governo tenta matar Com 80 tiros Mas hoje a gente revida Com 80 gritos de esperança Tá ligado? Podia ser Podia ser qualquer uma dessas crianças Mas em meio ao cenário de violência e injustiça A gente revida A gente canta 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 pra espantar tudo que é negativo Canta pra recriar algo mais construtivo Tá ligado? Desde pequeno gritando do morro do quadro pro mundo Rimando no asfalto Como é que eu vou explicar a sensação de chegar com o morro do quadro no palco? Eu não consigo explicar, tá ligado? Isso é muita energia Por isso que eu quero fazer desse freestyle o meu discurso, a minha poesia Cês tão entendendo o que tá acontecendo aqui? Isso aqui não é gris Isso aqui não é carrossel Não é high school musical Não é novela É um coral de criança que grita os sonhos de dentro de uma favela, tá ligado? Isso aqui é real, real, tá ligado? E eu não vou conseguir explicar o que eu tô sentindo nesse freestyle Mas a minha alma tá farta Vamos deixar que eles mesmos falem Com vocês Coral Serenata E esse louco mais Já para estar de juju Ele tá chorando Será qualificada é aquele alô Aí deixaram o já para emocionar Você é seu próprio lar Chegou Não tem como Uuuuuh 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 Uuuuh Foda Demais Obrigado E aí galera aqui do DF E aí rapaziada E aí Esse é o cara mais swag de São Paulo e ele ali ó Eu não tô bêbado hoje Tô normal Aí o que vai ter no Guedes de Janeiro? Edição 451 Bola geral rapaziada Geral Esse doido aqui eu não sei Vai dar ruim rapaziada Dioguinho apresentei Dioguinho não não Tá convidado não? Belega Chega vírus é nóis Aí quero ver o geral pô lá hein Fala pra eles E aí Uuuuuh Aí ó Pessoal brava de BH aqui Olha rapaziada E aí Olha a pôr 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 E aí VLOG DO ALVA aí ó Tá ligado BH tá lindo hein Tá ligado Tá ligado Tá ligado É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Ai meu Deus do Jaya E aí tá suave? Voar o Jaya Tá no rosto velho Você tá gravando velho VLOG DO ALVA aí VLOG DO ALVA Nossa Vou tirar uma foto aqui Diago VLOG DO ALVA rapaziada VLOG DO ALVA rapaziada Vamos tirar uma aqui Diage Vamos vamos VLOG DO ALVA Salve salve rapaziada VLOG DO ALVA VLOG DO CARI VLOG DO CARI Eu tô igual o Mike Loucão de caipirinha Já mano Yeah yeah KK bro Caralho mano Ela viajou 5 horas pra ter uma loja Gente eu tô muito feliz mano Sou muito fã da aldeia Caramo O ALVA O Mike O Jaya O Black O Kanti Caralho todo mundo Bob mano Eu tô muito feliz mano E um dia Eu vou colar lá em Marueri Por favor Pra ver a aldeia Só espero acabar meus estudos Fé em Deus Que eu vou colar lá PESADO Isso ai tudo junto velho Não pode tirar Mas as três horas pra tá com nós Na moral Que bagulhinho mano Aí família Isso ai que é o hip hop Tá ligado A mina viajou seis horas ai Pra ver O povo que ela se inspira E é isso Nois ai pro vlog E ai Eu sou o vlog Eu chamo Manoel E nós vamos juntar um sonho meu conhecer vocês Tipo acompanho todo mundo Estou abraçando o PTK mano Eu sou fã desse cara Eu sou fã desse cara Eu sou fã desse cara gang Esse cara é bravo mano PTK é o mais bravo Melhor vez que o estilo no trap diferente Só ele tem Ó mostra te lhe Ó Ninguém anda assim velho Ninguém anda assim Ele é o hype Ninguém anda assim mano Exatamente Essa é a questão mano Fala fã desse cara Fã desse cara Mano Fone da B acabou de sair tá ligado Só de tá lá Mano Então é aquela parada Dá aquela escurtada Se você não gostar Vai na DM E me xinga muito mano Mas se você gostar mano É isso Deixa aquele comentário Rapaziada Quem tem um fone da B Escuta o bagulho Vai escutar Não funciona senão um fone da B Fechou Sobe aí Cadê? Aí rapaziada Tá rolando uma blusa Já foi usado pelo MC que você gosta Aí ó Pode comprar na minha mão Tava no chão Se jogou no chão É minha Quanto? Tá barato Quinze reais você leva Quinze 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 Se você quiser comprar Eu faço mais barato por você Porque você já usou ela Aí é foda O mano veio pro BH e é tomada Aí é foda né velho Foscou já era Perdeu já era Foda Foda Foda